Ficava no colado no Carlinhos o tempo todo, que você precisava do Carlinhos. Você criou uma realidade sua, suas experiências. E tem gente que acha que eu fico puto com isso. Tem gente que acha que eu fico, ai, o Lucas tá crescendo, tô odiando. Que nada mesmo, quero mais que ele cresça pra caralho. Você não criou essa dependência? Claro que não, quanto mais melhor ele ficar, quanto mais rico ele ficar. Mais a gente vai viajar, mais vai dividir as coisas, mais vai... Ele vai me ajudar. Eu não tenho de ver meu Magno crescer, pelo menos que ele ganha o mundo. Mas já chegou nesse nível, vocês já estão dividindo as contas? Há muito tempo. É água, energia, é bujão, é tudo. E nem ele nunca quis ser dependente de mim. Eu... Isso sobre a admiração que eu falo, né? Eu acho que quando a gente, enfim... Enfim, tem maridos que ajudam as mulheres, não vejo nada contra. Mas eu falo assim, que eu busquei sempre... Como eu tenho muita admiração por ele, eu sempre quis buscar que ele tivesse admiração por mim. Isso só seria possível se eu fosse correr atrás e chamei dos meus sonhos e dos meus objetivos. Pra que juntos a gente somasse e realizasse tudo o que a gente quer realizar. Ele só cresce se tiver essa visão, né? Levanta a mão quem tem pergunta. Eu? Vai, Jóbson. Tô prestando, meu amor. É verdade que vocês dois estão passando por uma crise e vocês... Tá péssimo. Aí eu peguei na mão do Lucas, lá quando eu fui lá no apartamento, ele tava no dito do carro. Aí ele tava no carro e você carrega lá no apartamento. Aí eu disse, Lucas, eu não sei o que é que tá acontecendo. A galera tá falando de vocês dois. Aí eu disse, olha, pega na minha mão, vai. No final, eu não sei, não deve ser... No final vai dar tudo bem. Tu lembra disso? Eu lembro. Você foi muito fofo comigo. Eu disse isso, eu não sei o que é que tá acontecendo. Você tava paqueando minha esposa, é isso? Você já queria o meu lugar no apartamento? Preto, mas ele foi... Se Deus abençoe vocês, vai dar tudo certo. Contra a ele. Olha que coisa aleatória da porra. Sabe o que é? Sabe o que é? Não existe casamento que não passe por crise. Exatamente. Casamento que não passe por crise é o casamento da Alice, dos Países da Maravilha. Mesmo assim, ainda tem um chapeleiro maluco que tá lá pra atrapalhar. Então assim, só o que é um saco também pra gente que vive da internet, é essa cobrança das pessoas quererem que a gente dê resposta sobre tudo, quando na verdade nós somos pessoas também que tem sentimentos, que a gente precisa de um tempo pra tudo, entendeu? E a gente faz isso pra voltar melhor, entendeu? É como eu falo, aquilo que a gente acha que é pro mal é pro bem. Todo casal se fortalece nas crises, nos problemas, nas confusões. É incrível. O Carlinhos começa a palavra e você finaliza. E aí vocês se completam, até conversando, dialogando aqui com a gente. A gente consegue perceber a sintonia. E a pergunta que eu quero fazer também é... É que nem sempre quando sai é noticiado que vocês estão em crise e vocês não estão. Tipo assim, as pessoas acabam... Fantasiando. Muitas vezes acabam fantasiando, né, Preto? De fato, é porque as pessoas acabam acreditando em qualquer coisa que vem, né? E muitas vezes a gente realmente, cada um vai pro seu espaço, porque são dois homens descasados, é outra, né, é outra... Passamos por muita coisa na vida. Eu, eu... É muita coisa acontecendo. Então assim, quando a gente percebe que a gente precisa de um tempo, isso é muito saudável. Não é verdade? E tipo assim, e as pessoas precisam entender também que não é de... Já que tem outra pergunta... Pega aí. Inclusive, eu tô grávida. Não, tipo assim, a gente quer... Oi, pelo amor de Deus, Preto. Não, não, a gente quer, mas eu ainda quero uns três... uns três a quatro anos até. Ainda tem coisa na minha cabeça que não tá formada pra ter filho. Eu quero três, quatro filhos. É porque eu falo assim, filho, filho pra mim é como se fosse uma fase da vida. E se eu enjoar da criança quando ela crescer? Eu fico me perguntando assim, tu acredita? Já, já, a gente pensa assim, ó. A gente sabe que há dois, três anos é quando... Vontade de Deus, sabe? Mas agora eu acho que não. ...entrado então pra receber, né, um bebê... Ençoa, Henrique... É... Vá no seu tempo. Você quer saber quantos anos vocês estão juntos e se você já brilhar na boca. Essa foi boa. Já, ó... A gente já beijou na boca e a gente tá junto há 12 anos, vai fazer 13. É porque eu não tava acompanhando lá. O que é que mais incomoda em vocês dois, assim, uma coisa que você odeia no Lucas e o que o Lucas odeia em você? Ih, vai dar profissão. O que, Preto? Às vezes eu se enfrentei um pouquinho chato. Um pouquinho. Pegou leve, só porque tá filmando. Não, mas não é por nada. Eu também acredito que é. Ele não vai colocar você pra dormir lá com os porcos. É, tô com medo também. Não, mas eu não acredito nem que seja a questão da chatice, assim. Mas é... Acaba sendo muita coisa na cabeça, né? Então, acaba sendo... Não, mas eu sou... Eu sou humorado. Tipo assim, eu vou humorado durante todo o dia, né? É. Não sou nada. Cala a boca. Não, o Lucas, cara, ele... Eu acho que você se incomoda com a minha... Assumei a ele. Acho que é isso que ele incomoda. Não. Mas eu não vou dizer não, porque as pessoas precisam apenas ajudar nossas coisas. Na hora H, qual de vocês dois que é o mais cheio de taradesa? Oxe, que susto. Espera aí, velho. Na hora H, qual de vocês dois tem mais fantasia, cheio de taradesa, mais... Taradesa? Não, não. Com certeza sou eu. Eu crio mais. Como essa fala? Eu crio mais. Você cria e eu realizo. Sim. Vocês estão do lado de quem? Não, não. Mas respondendo mesmo, eu crio mais. Em questão de aventuras? Não, mas tem umas coisas inusitadas que eu chego pra você e falo, faça isso. Não. Você às vezes desbasta. Não, as calcinhas que eu compro, você mal usa. Gostosa fé, ó. Então, esse é o segredo de vocês, as realizações, as fantasias pra se amarem tanto assim e... Como é que fala? O sexo, né? Ser tão bom, porque é nítido na carinha de você. Muito bem pro outro. Na verdade, eu acho que o sexo salvou muitas vezes o nosso revacinamento. Eu acho, não? Tu acredita? A nossa química no sexo é muito... Porque às vezes é que quando a gente achava que tava se desentendendo... Como seguidora, eu já vi que você falou que todas as vezes que você briga com ele, vocês, né? Ele gosta desses safados e ele quer inventar a briga só pra depois. Só o depois, entendeu? Só pro depois. Diga, meu amor. Quero saber o que mais incomoda você na convivência. Tipo, se algum bagunceiro ou tem alguma coisa assim que tu mudaria. Eu sou mais organizado. Em questão de toalha, no lugar da toalha. Mas você bicha na tampa da privada. Você também. Então, aí você não pode... Mas tampa da privada, eu acho que é uma coisa normal. Mas a toalha também, você já deixa em cima da cama? Não, mas você deixa mais. Ah, mas não é hoje deixa. Eu entendi. Não, na real, o Lucas é mais desorganizado. Tem que assumir também a parada. Eu sou mais bagunceiro. Não é que me incomoda, mas é uma coisinha que... Que ele é mais organizado e eu sou mais organizadinho. Não, você é mais organizadinho. Mas eu porque eu tenho toque. Vocês perceberam? Eu tenho toque em excesso. Então, aí eu já não sei até que ponto se ele é realmente muito desorganizado. Só que você é minha bagunça mais organizada até hoje. Eu também, como é? A personalidade, todo mundo já fez essas perguntas. Eu não vou fazer uma pergunta. Eu queria que agora vocês uns declarassem pro outro. Ota, que pariu. Como você é chata, né, minha irmã? A gente é fofo. Mas eu sabia que eu me declaro muito, né? Muito? Muito. Eu me declaro muito. Não tenho problema nenhum. Não, eu me declaro muito. Não tenho problema nenhum de me declarar. Só que, tipo assim, agora é foda. Agora eu gosto de surpresa. Como eu tô meio cansado, eu sei que eu declaro. Meu coração curta e bate. Como um caroço delicado. Uma pergunta que alguém tem pra gente finalizar. Que? Puta que pariu. É... Diga, meu amor, diga. Carlinhos Maia, quem dá e quem compra? Puta que pariu. Vate embora, meu irmão. Eu, hein? Deve saber demais. Eu... Eu...